E aí galera aqui é quando eu começo o vídeo Heroes of the Storm Vai ser treta hoje Vai ser treta Tá, o que a gente quer aqui gente? A gente quer empurrar ou mercenário? Vamos empurrar hoje? Tipo, a gente não os mercenários Tá, o cara falou que a Sônia do outro time tava causando Eles tem Sônia, Leoric, pior que eles vão ganhar o começo do jogo Tipo, eles vão ganhar Essa é uma coisa que eles vão ganhar Não, ele não deu ganho Não, 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 não Só causa, não, não Nossa, o nosso time tá muito vida louca Tá, eu vou deixar o Gordo estacionado aqui Deixa o Gordo ali Mano, sai daqui, velho Ah não, eu tenho que batalhar contra uma Sônia E contra um Kuldan, mano Tá, vai ser meio treta Vamos ficar aqui dentro mesmo Talvez o Gordo tenha que ir lá pra baixo Vamos lá, Gordo O Eric talvez precise de ajuda Ok Deixa o Gordo aqui Deixa o Gordo aqui, pegar um XP Isso Ele quer muito empurrar esse cara Tá, o moço tá com o quest O quest do negócio, não vamos dar quest pra ele não O Eric tá de boa aqui Vamos colocar o Eric aqui embaixo Ok, até agora Suave Não muito Né Tem que bater aqui Ok, ok Vamos começar pensando pelo lado positivo A gente já matou um Joe Vamos causar pra essa Sônia um pouco Talvez Ai 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 O Gordo Errei Vamos pegar isso aqui agora Não, ela não tá Mano, ela não tá tiltando não Aqui ó A gente vai bater aqui ó Ei 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 Olha lá Não, ele não caiu no fake Agora a gente vem e bota o Gordo no mid Chose a talent Chose a talent Agora a gente vai pegar o mercenário Ah não Cara Não, 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 não Não, 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 não Então Well Don't go alone Please Nosso Gordo Causano Eu sei que ele quer matar o Sônia tá ligado? Mas ele não pode ir sozinho tipo é Certo 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 Tá, isso é importante vocês entenderem Só porque você tem uma boa ideia Não quer dizer que o seu time concorda E o seu time foi também, entendeu Então tem que tomar um pouco de cuidado Com essas horas, assim Porque, tipo, ele queria ir Gordoslil Beleza Vai continuar pegando XP A Sonya saiu, tá vendo Aos poucos a gente vai pegando XP Aos poucos, é coisa pouca A Sonya saiu, virou 4x4 Agora ela vai voltar Ela não sabe por que agora A gente colocou o talento do Bailog E empurrar super fast Olha só que bacana Olha que bacana Agora a Vala morreu, né Agora não foi mais bacana Foi desbacana Ah não, eu dei bodyblock Mas não funcionou Eu dei bodyblock e não funcionou Desculpa, você vai ter que... Você vai morrer É o Malfuri Ah não Ok A gente empurrou aqui Beleza Agora a gente vai pegar esse aqui Que aumenta até speed A gente vai empurrar mais rápido ainda E a gente vai começar a pegar mercenário Já já O Gordo tá apanhando Desculpa, Gordo Ah, o Gordo sempre É que sempre Gordo Primeiro Querendo ou não É uma realidade Da vida Tá, a gente tá com mais XP No momento Não vai ficar por muito tempo assim Claramente Não Ahn Nosso time não tá jogando safe E a Sony vai subir Vamos esperar a Sony subir Vixe, ela deve tá pegando Não, ela tá ali Ok, até agora Vou pegar esse Ok, até agora Pega isso aqui, mano O Gordo tá aqui Ajuda o Eric Não, o Eric Não tem salvação Pelo menos eles não conseguem Empurrar tanto assim A partir do nível 10 Vai dar uma melhorada Eu acredito Se o nosso time Tivesse só Dando poke Só que eles estão Tipo muito na frente Tá vendo Vamos avisar danger Porque é um É um mundo perigoso Tá, é um mundo perigoso E hoje Você não sabe O que vai acontecer Na sua vida Ahn Vai pra baixo lá de novo Vamos botar pro mid Ué, Eric Pelo amor de Deus Eu pego o XP, mano A vala tá tipo Nossa, a vala Mandou bem Aí, slow Ah não, 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 não Ah não, Eric, não Ô Eric Você é o cara que eu confio Sabe Depois de tudo Que a gente passou junto Você me mete uma dessa Porra, era um lobo, mano É que você vai pegar isso aqui Ah, não, não, não O Bailog não pode morrer Ele não pode morrer Ele não pode Ele não pode Ele não pode Ó o gordo Vai gordo Eu podia ter pegado O negócio que empurra Vamos fazer o seguinte agora Já já eu vou começar A pegar mercenário com o Bailog Que ele consegue solar os mercenários Porque eu coloquei tipo Full damage Tá vendo Ele só não se cura Mas fora isso Boa, Joe Agora a gente pega isso aqui Porque a gente vai Continuamente Ficar empurrando Nossa Olha o Eric Vai morrer do Eric Vai morrer Vai morrer Quase Tá, quase Muito quase Gordo Mata esse tio aqui Gordo É agora onde vai começar a treta Meu time precisa tipo Muito Aí, ó Aí, ó No pote Agora o Bailog Vai empurrar tão hardcore Mas tão hardcore Vocês nem vão saber O que vai acontecer Na verdade eu vou Vou colocar o Eric Lá em cima E o Bailog Vai pegar esse mercenário Aqui Tá vendo Se é que ele consegue Né Ó lá Ok, até agora Vai chegar Perto do gordo A Sony vai empurrar E depois vai descer Até o Bailog Tá de boa Não tão de boa Porque claramente Vamos pegar isso aqui Pra procurar o Bailog Ó lá Ó o life dele lá embaixo Subindo, tá vendo? Vamos dar o slow Aqui no cara Ai Nossa Pega isso aqui Vem pra cá Você vem pra cá E o Gordo Vem pra cá de novo Isso Agora a gente empurra Isso aqui Nesse caso O Brib Seria melhor, né Pra pegar esses mercenários Assim Mas Tudo bem A gente não tá A gente quer pegar XP aqui Tá vendo? E agora a gente vai empurrar Não, agora eu vou empurrar isso aqui O Gordo tá apanhando Tudo bem Falta 4 Não, não vai pegar Não vai dar Não vai dar Não vai dar Não vai dar Mas tudo bem A gente tá empurrando top Eles não vão poder empurrar Tá vendo? Porque a gente tá empurrando top Tá vendo que legal? E hardcore Não é pouca coisa não Não é tipo Aquele empurradinho Leve Não é aquele negócio Ah Não Uma empurrada boa A gente vai pegar esse aqui Porque agora a gente quer que o Gordo também A gente pegou Nossa Os caras mandaram um benzaço Eu não vi Achei que a gente tinha perdido Tudo bem Eles perderam o top ali Tá vendo? Olha que lindo Lindo, lindo, lindo A gente continua empurrando aqui A gente continua empurrando aqui Hardcore 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 Tá vendo? E o Gordo Ele tá se sentindo mal Ele vai empurrar com o Osso Negro Good job A gente deixa só aqui perto Só pra ele Pegar o buff E daí já já a gente vai sair Tá vendo? Isso A gente vaza Porque chegou um Joe aqui E agora a gente vai começar a causar Agora o Gordo Como ele tá com o... Olha esse XP Tá sentindo a diferença de XP? Vocês tão sentindo No ar Assim o cheiro de XP? Vocês tão sentindo, né? Olha o tamanho desses bots, velho O mal foram até tipo Tá, o último mercenário foi no... No bot? Foi no bot Ah, ele tá pegando Então falou O Gordo vai sair daí Sai, Gordo Sai, Gordo 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 Não Isso Se o próximo for no mid A gente consegue empurrar Hardcore top Se o pro... Ah, Gordo Não acredito Ah, não Ele prendeu o Gordo Pega a sua Nossa, bala Não A gente vai pegar o Stun? Não Eu vou pegar a Maratona do Batman O Espírito diz que não é o seu tempo O Espírito diz que não é o seu tempo Não é o seu tempo Ah, não Tá atirando? Tá, o que a gente vai fazer? A gente chega aqui, ó E invoca os Vikings pra baixo Isso, agora a gente põe o B-Log pra vir pra cá Esse aqui, o Gordo vai lá em cima Isso Porque lembrando que o B-Log é o Kimpun Então, tipo, onde o Shrine vai Eu vou no outro lado E eles vão ter que voltar É uma realidade isso aqui, tá? Eles vão ter que voltar É, você vai... É, você tomou um problema É, acontece, tá? Não é sempre legal Mas acontece E olha o bot Vocês estão sentindo o bot ali? Eu vou deixar o Gordo aqui Ah, não, Gordo Corre, Gordo Ixi, mas e o Midi e o bot? Como é que faz? Ai O bode Mata o bode Vocês estão entendendo? Nossa, eu vou pegar aquela Moralius UAAH Gordo Olha, esse slow Olha esse slow Olha esse slow Mano, o Gordo é MVP Se tivesse um MVP Seria Gordo Assim, seria Gordo E enquanto isso O bot e o Midi, né? Estão sendo empurrados Porque homens bodes Claramente São uma força muito forte Para as pessoas pararem Vocês estão entendendo como funciona? A gente vai até pegar isso aqui, ó Olha lá Não, 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 não Não, 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 não Vou pegar isso aqui, ó O Gordo pega, o Gordo pega, o Gordo pega O Gordo não tem medo, né? O Gordo é Estemido Ahn, eu poderia pegar Vamos pegar esses mercenários aqui Vem aqui, Eric Eu preciso de você Isso, já vamos dividir aquele dano aqui Enquanto isso, o Gordo tá ali Não é a coisa mais rápida do universo Mas tudo bem O Gordo Não, o Gordo aguenta O Gordo, você aguenta, né? Gordo Gordo Eu confio muito em você, cara Eu não vou Abandonar você Obrigado Olha Olha a diferença de XP Vocês estão Vocês estão pegando Vocês estão vendo que é nível 19 Contra nível 14 E eu não vou parar de pegar, não Eu sei que os negros estão lá no core Eu não paro, não Porque a gente sempre tem que jogar Como se o jogo não tivesse terminado aqui Tá vendo? Então a gente vai pegar XP aqui Porque a gente vai pegar nível 20 Ou acabou o jogo, tá vendo? Não importa A gente vai levar aqui, ó Perfeito 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 Vamos olhar Lindo, maravilhoso Perfeito Perfeito Meu time jogou comigo A vala MVP Não, a vala, tipo, ela meteu o louco Mas tudo bem Mas tudo bem Entendeu? Tudo bem Porque é um meteu o louco positivo E eu peguei 56% de XP Legal Eu vou votar na vala Vou votar na vala Só porque eu vi aquela E outra Ela protegeu o Gordo O que é muito importante Porque É Muitos dos gordos Não conseguem correr direito Esse não Esse é um Gordo Atleta Tem Gordo Atleta também Esse Mas ele precisava de ajuda Então o que ela fez? Ela socorreu o Gordo Às vezes não o Eric O que ela tem claramente Um problema com anôncio Mas tudo bem Tá? É A gente não pode exigir muito da pessoa Ok? Mas é isso Espero que vocês tenham gostado Eu sou Cadão Eu fico por aqui Não se esqueçam de se inscrever no canal E ver os outros vídeos Até a próxima Falou